Hello! E aí, tudo bem com vocês? How are you? Eu sou a professora Janaína, Teacher Jana, e nós estamos aqui para mais uma aula. Nesse momento, é muito importante que você se mantenha em casa o máximo do possível. A pandemia ainda está passando, mas nós temos que nos cuidar, continuar nos cuidando. E lavar sempre bem as mãos, né? E agora, encontrar um local confortável para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje. Lembrar que nós estamos retomando as nossas atividades presenciais nas escolas, só que ainda apesar disso, a gente tem que manter esses cuidados. Mas para ter esse gancho, hoje o conteúdo da nossa aula vai falar exatamente sobre isso, um pouquinho, né? Das diferenças entre as escolas, as matérias, os horários e as curiosidades. E em cima disso, a gente vai passar um pouquinho também do ensino de inglês. E para começar, então, a gente vai pensar um pouquinho como que a gente fala todos esses conceitos que eu trouxe aqui, mas em inglês. Então, olha lá. Escolas, nós vamos chamar, ou a escola, né? Nós vamos chamar de school. As matérias, nós vamos chamar de subjects, ok? Os horários, nós vamos chamar de schedules. As curiosidades, curiosities, ok? Só para a gente já ir se acostumando com o inglês um pouquinho. Para iniciar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema educacional. O que que é? Como que funciona, né? Toda escola, ela tem um sistema, uma organização que funciona por trás dela. Então, olhem lá. Acompanhem comigo a leitura. É o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação. Desenvolve-se através de um conjunto organizado de estruturas e de ações diversificadas, sob a responsabilidade de diferentes instituições e entidades, públicas e privadas. Isso quer dizer o quê? Então, existe toda uma organização. A escola, né? Como ela funciona, quem vai entrar na escola, quem são os alunos, quem são os professores, de que maneira que as aulas vão ser divididas ou vão ser dadas. Tudo isso depende da organização da escola. E isso vai variar dependendo se essa escola vai ser pública ou se ela vai ser privada, né? E ela também vai variar, olhem lá, de acordo com a especificidade de cada país. Então, ela vai ter uma estrutura diferenciada, a carga horária, né? Quanto tempo que a gente vai passar nessa escola, também vai ser diferente de país para país. E o período também, se vai ser, as aulas vão ser de manhã ou vão ser à tarde. Ou se vai ser um período integral. E também o uso do uniforme, tá? A organização, então, ela também vai ser diferenciada de acordo com a legislação de cada país, né? Dependendo, por exemplo, aqui no Brasil e no Japão, vão ter coisas diferentes, vão ser sistemas diferentes justamente por causa disso. Porque a legislação também vai ser diferente. E o que a gente vai ver agora é a questão da rotina escolar. Vocês vão ver que cada país também tem uma rotina, né? Lembra quando nós falamos um pouquinho dos hábitos e da rotina? Então, a gente também tem coisas que a gente sempre faz no nosso dia a dia na escola. E isso quer dizer o quê? Inclui o horário de início e de término, ou seja, quando que começa o meu dia na escola e quando que vai terminar. Se eu vou ter alguma parada para fazer um lanche ou refeições, né? Porque a gente vai ver que tem países que também os alunos almoçam na escola. A questão dos espaços utilizados, né? Toda escola tem um espaço adequado para que a gente possa ter as salas de aula, para que a gente possa ter outros lugares ali dentro da escola. O mobiliário utilizado, quais são as carteiras, as cadeiras, se vão ser todas iguais, se são diferentes. O número de estudantes, quantos estudantes por escola e por sala de aula. As atividades, quais são as atividades que acontecem além das aulas, né? A participação, qual que é o envolvimento dos estudantes, dos professores, das outras pessoas que trabalham na escola. E o comportamento. Tem escolas que têm regras mais rígidas, tem escolas que são um pouquinho mais flexíveis, mais liberais. E a gente vai ver essas diferenças, que também são diferenças culturais. Para começar, a gente vai dar uma olhadinha lá no Japão. Olha lá. Os japoneses são popularmente conhecidos por serem extremamente educados e com hábitos exemplares. Esses comportamentos se justificam pela cultura do país, que é voltada para a construção do caráter da criança antes mesmo do processo educacional. Ou seja, a educação à escola, ela também está voltada para isso. Ela está preocupada com essa formação mais humana, né? Preocupada com essa formação, esse caráter da pessoa. Além dos conteúdos que depois vão ser colocados nas aulas. Mas tem também essa importância da formação. E para isso, olhem lá que interessante. Então, esses estudantes, eles têm um zelo pelo ambiente, né? Eles aprendem a cuidar daquilo como se fosse realmente deles. Porque, na verdade, é deles. É dos estudantes, eles que utilizam. Então, eles têm que aprender a cuidar. Bom se isso também fosse no Brasil, né? Se a gente tivesse esse cuidado pelo lugar que nós estamos na escola. Porque, apesar da escola, ela ser pública ou privada, mas é um ambiente que também é nosso, né? Que a gente tem que cuidar e sempre preservar. E olhem lá. Vamos passar agora para a Finlândia. Na Finlândia, eles dão grande importância ao contato com a natureza. Por esse motivo, as crianças na Finlândia passam um grande período de tempo explorando e brincando do lado de fora da sala. O que oferece aprendizados tão importantes quanto os que são dados em classe. Ou seja, é muito importante também, né? Que essas crianças estejam tendo esse contato, principalmente com o meio ambiente, com a natureza. Para perceber, né? Que apesar de a gente estar lá dentro da sala de aula, aprendendo e tal. Mas essas coisas que a gente aprende na sala de aula, elas acontecem no dia a dia e no ambiente externo. Então, às vezes, muitas das coisas que acontecem ali no meio ambiente, na natureza, elas repercutem, elas refletem no nosso dia a dia. Então, é muito importante também a gente ficar atento e fazer com que esse conhecimento que existe dentro da escola, ele extrapole os muros da escola e a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, né? E olhem lá na Singapura. Singapura, acredita-se que a tecnologia tem um papel essencial para melhorar as escolas e também as oportunidades de acesso à informação. Ou seja, eles investem bastante, né? Em computadores, em informática, justamente para que esses alunos tenham esse acesso. Com esse acesso à tecnologia, eles consigam ter uma melhor educação. Será que você concorda com isso? Será que você acha que a tecnologia, ela influencia para que a gente tenha uma educação de qualidade? Muito bem. Vamos ver outra, então, outro país que também tem uma característica cultural peculiar, que é a Alemanha. Na Alemanha, é proibido aos pais dar aulas aos seus filhos em casa, né? O que a gente chama de homeschooling. Aqui, existe o dever geral de escolaridade, baseado na incumbência educacional estatal. Ou seja, o dever de aula, quem dá, é realmente o Estado, né? A escola tem que ser provida pelo Estado, né? E não pelos pais. Em geral, as crianças começam a escola com seis anos de idade. Mais ou menos, como acontece aqui no Brasil, tirando a questão da pré-escola, lá da educação infantil, mas elas entram com seis anos de idade. E agora, a gente pode até se perguntar, será que existe um ensino, um sistema de ensino que seja perfeito? Será que a Alemanha é melhor que a Singapura, ou que o Japão, ou que aqui no Brasil? Será que existe como a gente comparar e dizer que existe um lugar que seja perfeito? Então, é importante a gente sempre lembrar de uma coisa, né? Olha lá, acompanha comigo. É importante que exista um investimento em estratégias emocionais e positivas, que ajudam a desenvolver as habilidades necessárias para o resto da vida dos estudantes. Além disso, a valorização e o investimento na formação dos professores também é algo muito importante. Ou seja, não existe, então, um sistema de ensino que seja perfeito. Primeiro, porque ele vai depender, né, o que a gente já viu, da legislação e da cultura local. Então, vai depender de como existem aqueles costumes que são diferentes em cada país e que vão influenciar também na educação. Mas é importante que a gente tenha esse olhar, né, para as questões emocionais, né, principalmente dos estudantes, e que exista também uma valorização da profissão do professor, né, para que ele se sinta valorizado e para que ele possa cada vez mais se empenhar para fazer a aula da melhor maneira. Muito bem, como a gente está falando, né, dos sistemas educacionais, nós vamos falar um pouquinho também da divisão do que a gente chama de ano letivo. Ou seja, como que é dividido o calendário escolar? O calendário escolar, a gente vai ver um pouquinho que ele vai depender, nós vamos dividir um pouquinho na questão dos hemisférios, né. Então, existe uma diferença principal do hemisfério sul e do hemisfério norte do globo. E isso vai existir justamente por causa da questão das estações do ano, então, que são diferentes. As estações do hemisfério norte são geralmente ao contrário das estações que existem no hemisfério sul, né. Isso acontece justamente porque, por questões do movimento da Terra, de translação e rotação, que fazem com que a gente tenha essa diferença. Então, olhem lá, no hemisfério sul, que está aqui alinhado com essa parte vermelha, que eu deixei ela mais circulada ali, o verão acontece justamente entre o fim e o começo do ano. E é por isso que as férias escolares maiores são durante esse período. Ou seja, então, as férias que a gente chama de férias de verão, elas acontecem sempre de, no final do ano, né, de dezembro a janeiro, e aí a gente começa um outro ano letivo, geralmente em fevereiro, que acontece aqui no Brasil porque nós estamos na região sul. Agora, no hemisfério norte, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Olhem lá. O hemisfério norte, que eu também circundei ali em vermelho, nesses países, as aulas começam em meados de agosto ou setembro e terminam em maio ou junho e, às vezes, até julho. O que quer dizer? Que esses estudantes, eles têm essas férias grandes, né, elas acontecem no meio do ano e não no final do ano. Então, as férias de verão, elas vão acontecer em julho. E, geralmente, o ano, o início do ano escolar acontece lá por setembro, mais ou menos. No final do ano, eles também têm uma parada, né, entre o Natal e o Ano Novo, mas eles logo retomam as aulas, que é a mesma coisa que nós temos aqui em julho, que nós chamamos de férias do inverno. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a carga horária diária? Vamos ver como é diferente de país para país? Olha lá. Então, no Brasil, nós temos, no mínimo, quatro horas que os estudantes permanecem na escola. Isso pode ser de manhã ou à tarde. Existem escolas no Brasil que são integrais, né, que os alunos, eles ficam o dia inteiro, entram às oito e saem lá no final do dia, às cinco horas. Isso, inclusive, é o que acontece nas escolas aqui do município de Curitiba. Olha o que é interessante. No Reino Unido, as aulas começam às nove e vão até às três e quinze da tarde. Nos Estados Unidos, os alunos já entram mais ou menos numa média de oito e meia e ficam até às três e meia. E se tiverem alguma atividade extra, que geralmente acontece, porque nos Estados Unidos é muito presente, né, os alunos terem, é muito comum os alunos terem atividades extras, então eles ficam um pouco mais. E na Coreia do Sul, eles ficam das oito às quatro horas. Isso quer dizer que a maioria dos países faz, né, esse horário um pouco mais integral, para que as crianças permaneçam um pouco mais de tempo na escola. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essas diferenças, eu trouxe um vídeo para vocês aqui sobre as diferenças das escolas dos Estados Unidos e do Brasil. Vamos assistir? A primeira diferença entre a escola aqui dos Estados Unidos e a do Brasil é o horário das aulas. Porque no Brasil, você tem dois horários. Ou você estuda de manhã, ou você estuda de tarde. E também tem gente que estuda de noite. Mas aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Na verdade, aqui só tem um horário de aula. Você só estuda de manhã e uma partezinha da tarde. O mais comum aqui nos Estados Unidos é das aulas começarem oito da manhã e terminar duas e quinze da tarde. Mas se eu fizer as contas, vai ser quase o mesmo tanto de horário que eu tinha no Brasil. Porque no Brasil, minha aula começava às sete e terminava uma. Tá bom? Quinze minutos a mais. Só que é praticamente o mesmo tempo. E isso varia um pouquinho também das escolas. A escola começa sete e quarenta e cinco e termina duas horas. Tem outra que pode começar oito e quinze e terminar duas e meia. Então varia um pouquinho dependendo da escola, do estado, onde você está. Mas aqui, onde eu estudo, na minha região aqui em volta, as aulas começam oito e terminam duas e quinze. A diferença número dois é que aqui, a data das aulas é um pouquinho diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil, as aulas começam em janeiro e terminam em dezembro, com férias de duas semanas em julho. Junho ou julho? Eu sempre confundo os meses. É um dos dois. Já aqui nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente. As aulas começam no final de agosto e terminam no final de julho, com duas semanas de férias só em dezembro. Que, na verdade, é a semana do Natal e uma semana depois do Ano Novo. Então é a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. Eu ia separar isso como um tópico diferente, mas eu vou juntar, já que a gente está falando de data, e falar um pouquinho dos feriados. Aqui nos Estados Unidos, não tem tanto feriado igual no Brasil. No Brasil tem dia do índio, dia do trabalhador, dia dos namorados, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, dia de tudo. Tem dia de tudo aí no Brasil e sempre tem feriado e ainda prolonga. Por exemplo, o feriado é quinta, aí sexta não tem aula, porque o feriado foi quinta. Então, tipo, aqui nos Estados Unidos não tem isso. Se o feriado é quinta, então é só quinta-feira que não vai ter aula. Sexta você vai voltar e vai estudar normalmente. Mas aqui, normalmente, tem uma semana de férias durante algumas partes do ano. Esses feriados de uma semana tem dois, que são os dois mais conhecidos. Uma semana de férias em novembro, que é de ação de graças, e outra em abril, que é o Spring Break da primavera, que também é uma semana de férias. A terceira diferença é que a gente tem um horário de almoço aqui na escola. No Brasil não tem isso, porque como tem dois horários, entre de manhã e de tarde, muitas pessoas almoçam antes da aula ou depois da aula, dependendo do horário que ela estuda. Mas aqui nos Estados Unidos, como o horário é padrão, entre oito e duas da tarde, então as pessoas acabam almoçando na escola. Toda escola tem uma cafeteria gigante pra atender todos os alunos. Como a minha escola tem cinco andares e ela é bem grande, então ela é dividida em quatro lanches, porque não ia caber todo mundo dentro da cafeteria, então tem que separar em vários lanches, vários tempos, pra todo mundo poder comer. Tem vinte minutos cada lanche, então é o tempo de você descer, que você tem uns três minutos pra descer. Você pega o lanche, come, e ainda dá tempo de você ficar lá conversando, ficar lá de boa até bater o sinal pra você voltar pra sua sala. E a quarta diferença, muitos de vocês já devem ter visto em filmes, mas aqui nos Estados Unidos realmente é assim. As escolas aqui são muito grandes. Mas são muito grandes mesmo, velho. Na minha cidade, que só tem uma população de quarenta mil pessoas, a minha escola, ela tem cinco andares, cinco andares, e ela são três blocos, tipo, são três prédios, um ligado no outro. Sério, ela é gigante. E a minha escola, ela é tão grande, sério, que eu fiquei mais ou menos um mês pra poder pegar a planta da escola na minha cabeça, porque eu sou meio neurótico, então eu ponho a planta dos negócios, tipo assim, sabe arquiteto que tem a planta assim, ó, tipo isso aqui que tá aparecendo na tela, então, eu meio que faço isso na minha cabeça pra eu saber aonde eu tô andando. Agora, tranquilo, agora eu já sei como andar naquela escola todinha, mas demorou mais ou menos um mês pra eu poder me acostumar a andar naquela escola. O motivo das escolas serem meio grandes assim, é porque existe mais ou menos uma high school por cidade. Então, por exemplo, na minha cidade é Every High School. Na outra cidade ali do lado, seria Somerville High School. Na outra cidade seria Boston High School. Tô dando um exemplo, tá bom, gente? Então, tipo assim, cada cidade tem uma high school. Então, tem que ser muito grande pra atender a cidade toda. Então, é por isso que a escola acaba sendo um pouquinho grande. E a última diferença que eu selecionei aqui pra esse vídeo, mas não menos importante, na verdade, ela é bem importante, é o schedule. Cada aluno tem o seu próprio horário de aula. Então, cada um tem o seu papelzinho com os seus esquemas de horário. E isso é bem diferente e choca um pouquinho as pessoas que estão vindo pra cá. Porque no Brasil, é comum você ficar em uma sala só e aquela sala tem um schedule e aí o professor vai trocando de sala e vem pra sua sala. Aqui é bem diferente. Você tem o seu horário. Cada pessoa tem as suas aulas de acordo com o que quer fazer ou com algumas aulas que são obrigatórias fazer. E aí, cada vez que o sinal bate, é você quem troca de sala. Eu não quero falar muito do schedule, porque eu tô querendo fazer um vídeo separado, mostrando pra vocês o meu schedule, com as minhas aulas, como funciona o horário de cada aula, pra vocês que vierem morar aqui nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, entenderem um pouquinho como funciona. Esse negócio de schedule é padrão em todas as escolas americanas. Então, eu demorei mais ou menos umas duas semanas pra poder entender como funciona. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre isso, pra vocês virem pra cá já sabendo como funciona, porque é bem complicado, é só vocês deixarem um like nesse vídeo e botarem nos comentários que com certeza eu vou gravar. E aí, gostaram de saber as diferenças? Tem coisas que às vezes até são parecidas, né? Mais essa questão da gente ter que organizar os horários, né? Tem que encontrar a sala. São coisas que às vezes a gente... Aqui no Brasil não são comuns, mas lá existe sim. E principalmente essa diferença da nomenclatura, né? Que é o que nós vamos ver agora que acontece nos Estados Unidos. Então, olhem lá. Por volta dos seis anos de idade, as crianças americanas começam a escola primária, que é chamada comumente de elementary school ou primary school. Seria a escola primária, que nós chamamos aqui dos nossos anos iniciais, né? Então, as crianças entram com seis anos e depois elas vão passar para outra escola, que é a middle school. A escola secundária. Na verdade, a gente não chama mais aqui no Brasil de escola secundária, né? Mas só para a gente ter uma continuidade do sistema de ensino americano, a gente sai da escola primária e segue para a escola secundária, que lá eles chamam de middle school. A escola secundária consiste em duas fases. A primeira é chamada de middle school. E seria o que a gente chama de fase de sexto ao nono ano aqui no Brasil, né? E a segunda fase é a chamada de high school, que seria aí como o nosso ensino médio, né? Existem até alguns seriados que trabalham com esse nome de high school. Você já ouviu algum? E lá a escola, sempre, né? A escola é bem importante essa passagem, né? Quando o aluno sai lá da middle school e ele entra na high school. Tem algumas coisas que são diferentes, né? E que depois a gente pode até conversar um pouquinho mais em outra aula. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os school schedules, que o menino falou um pouquinho no vídeo. Vocês perceberam? Lá eles montam o horário deles, né? Que aqui tem esses horários já fixos, né? Em relação às aulas. São determinados já o período de tempo que vão ser falados sobre determinados conteúdos. Aqui no Brasil a gente não tem isso tão compartimentado, tão diferenciado, né? Mas, mesmo assim, existem as matérias diferentes e existe lá um horário que a professora segue, pelo menos na semana, nos dias da semana, ou até no mesmo dia, né? Que são matérias diferentes nos horários diferentes. Então, dentro desses school schedules, que são o horário escolar, nós vamos ter algumas matérias diferentes. Vamos ver, então, quais são as matérias? Olha lá. Na primary school, nós temos as primary subjects, que nós temos o que são comuns aqui também, né? Claro, aqui nós aprendemos o português, lá eles vão aprender o English. Mas nós temos também as aulas de History, Geography, Mathematics, Physical Education, Science. Então, são alguns exemplos, né? De subjects que nós temos também, que são muito parecidos com os subjects que nós temos aqui nas nossas escolas de anos iniciais. Agora, passando para os subjects que nós temos nas middle schools. Aí, na middle school, é diferente porque o aluno, ele pode escolher algumas atividades, lembra que eu falei das atividades extras? Ele pode escolher algumas coisas diferentes, né? E também alguns esportes, né? Porque o esporte, ele é sempre muito bem incentivado dentro das escolas para que isso seja alguma coisa mais cultural, para que os alunos depois, de adulto, continuem praticando. Então, olhem lá. Em algumas escolas, né? É comum, nós temos Literature, Music, Physics, Psychology, Religion, Sociology. Eu não estou falando os nomes em português porque, como vocês podem ver, é muito parecido, né? Então, dá para a gente, se a gente até tiver alguma dúvida, dá para pesquisar um pouquinho. Mas vocês podem ver que os nomes são bem parecidos com o português, né? Woodboard, que seria a marcenaria, né? Que ele trabalha com madeira. Design Technology, trabalha um pouco mais com tecnologia. Paper and Board, Resistance Materials, Food Technology, Textiles. Então, são exemplos que existem, claro, que os Estados Unidos, eles são separados em estados. Então, cada estado vai ter uma legislação diferente. Lembra quando eu falei da legislação? Existem diferenças também no sistema educacional. Então, essas matérias que eu trouxe aí, essas subjects, são uns exemplos, né? Mas, de acordo com as diferenças dos estados, podem existir outras matérias diferentes, ok? É só em termos de curiosidade. Muito bem. Nós falamos, então, um pouquinho dos schedules, falamos das subjects, e falta a gente falar uma coisa que é muito importante, que identifica, inclusive, os estudantes, que é o uniforme. Quantas vezes você já ouviu essa frase, né? Eu, pelo menos na minha época de escola, sempre ouvia minha mãe falar, vá vestir logo esse uniforme, senão você vai se atrasar. Ou seja, é a vestimenta mais tradicional dentro da escola, né? É usar o uniforme justamente por quê? Porque o uniforme, ele dá a segurança de você saber de onde que é aquele estudante, e você identifica os alunos, né? E também é uma maneira de não ter precisado usar tanta roupa diferenciada no seu dia a dia. Então, é uma roupa mais adequada até para o dia a dia escolar. Então, olha lá. Vamos ver um pouquinho da história do surgimento do uniforme. O uniforme escolar, ele tem a sua origem no exército, uma das primeiras instituições a adotar uma vestimenta única para todos os seus militares. Aqui tem um exemplo, né? Que são as escolas militares que elas usam, que é um uniforme bem tradicional, bem rígido, as meninas não podem usar brincos, os cabelos têm que estar sempre presos, né? Elas usam a boina, então é sempre um uniforme muito bem impecável. E existe uma diferença também nos uniformes. No período entre as décadas de 40 e 70, o uniforme de uma instituição conceituada era um símbolo de aceitação social, sendo o sonho de muitos alunos e pais, né? Então, ou seja, tinham alguns lugares, algumas escolas que eram mais tradicionais e que tinham um ensino um pouco mais tradicional, que elas eram bem famosas e eram sempre o sonho, né? Ou dos estudantes, ou dos seus pais, de que os seus filhos estudassem nessas escolas. Então, o uniforme também representava isso. Essa imagem que eu trouxe não é uma imagem tão antiga, né? É de um uniforme de uma escola do Reino Unido. Mas, eles ainda mantêm um pouco essa tradição de utilizar esses uniformes nessas escolas mais tradicionais, onde os meninos vão de gravata, as meninas usam algumas sainhas pliçadas. Aqui, as escolas, elas se modificaram bastante, né? E os modelos dos seus uniformes também, fazendo roupas mais confortáveis e descoladas. E aqui no Brasil, como vocês bem sabem, a gente utiliza, né? Esse uniforme um pouco mais igual para todos os estudantes, né? Ou seja, sempre uma calça, uma bermuda, uma camiseta, com a identificação com o símbolo da escola, para que a criança se sinta um pouco mais confortável, né? A menina não precisa se sentar de uma forma um pouco mais rígida quando estiver usando o saio. Então, usa uma calça, um shorts. E isso dá um pouco mais de conforto na hora que você estiver ali praticando as suas atividades dentro da escola. Vamos ver comigo um pouquinho, então, as diferenças dos uniformes aí ao redor do mundo? Eu trouxe algumas imagens para a gente poder olhar. Olha lá! Uniforme escolar nos Estados Unidos. Então, como eu tinha falado, né? Ainda existem muitos uniformes em que as meninas usam essa saia pliçada. Pliçada é porque ela é dobradinha, assim. Parece que ela está meio dobrada. E é comum eles usarem essa camiseta com essa gola que a gente chama de gola polo. Um uniforme mais diferente, né? Na África do Sul. Também as meninas de saia, sempre com uma meia mais comprida, né? Que vai até o joelho. E os meninos com uma calça um pouco mais social, de camisa e um pulloverzinho. Nós temos os uniformes na Índia, né? Também, mais uma vez, as meninas de sainha, com uma meia um pouco mais comprida, né? E de gravata. Mas reparem que sempre tem a identificação da escola, né? Isso é importante para também dar segurança a essas crianças que estão dentro da escola. E se caso essa criança saia por algum motivo, ela possa ser identificada na rua. e a gente pode remeter diretamente à escola e saber o que está acontecendo. O uniforme no Japão. Também as meninas usando a saia um pouquinho mais comprida, né? Mas também plissada. Os uniformes escolares no México. Também é muito comum, né? Ter alguns desfiles escolares, dependendo das datas mais marcantes no país. No país, podem ocorrer alguns desfiles, né? E as pessoas... E os estudantes sempre vão uniformizados. E olha que interessante o uniforme no Irã, né? As meninas estão usando lá um jaleco. Parece um jaleco rosa, que ele é bem fechadinho. Porque o Irã, né? Eles têm um pouquinho mais dessa questão mais rígida de não mostrar muito o corpo, né? Inclusive, as meninas, elas estão usando junto com o uniforme esse lenço na cabeça, que se chama rijab. Ele é um uso obrigatório, mas isso não quer dizer que as meninas, às vezes, se sintam desconfortáveis em utilizar. Muitas meninas gostam. Elas só lutam pelo direito de ter a escolha de querer usar ou não, né? Que eu acho isso muito importante, né? Que as meninas tenham esse direito de escolha. E isso é muito importante. Muito bem. A gente viu, então, aqui várias questões, né? Do sistema educacional. Desde os horários, das matérias, do uso do uniforme. Mas, agora, nesse momento de pandemia, todo esse sistema educacional, ele teve que ser rearranjado, reorganizado, né? As aulas remotas realizadas no contexto, agora, do coronavírus, elas continuaram, oferecem a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância. Ou seja, a gente teve que readequar todo esse esquema, esse sistema educacional, porque não pode ter mais a questão presencial, o contato presencial, né? Então, apesar de continuar, a escola não acabou, a gente não desistiu, nós estamos aqui, mas existe toda, agora, uma reorganização desse sistema, né? Então, as disciplinas continuam existindo, os horários, agora, são diferentes, porque são horários digitais, que, inclusive, vocês têm que olhar lá para ver quais são as aulas que vão ser passadas, né? As aulas na TV escola, para ver e para poder se organizar. E, agora, não é uma organização que vai para dentro da escola, mas é a escola que está indo para dentro de casa, para que você tenha aí o seu cantinho bem organizado, para que você possa estudar, mas dentro de casa e por meio digital, né? E, olha que interessante esse mapa que eu trouxe para mostrar para vocês. Há voltas às aulas na pandemia. Então, durante esse tempo, por muitos dias, muitas escolas, elas permaneceram fechadas. Essas escolas que estão ali com pintadinho, que parece um pouco mais branco, foram as escolas que ficaram fechadas ao redor do mundo. As escolas que estão só, sem nenhuma marcação, foram as que continuaram, que permaneceram abertas. Algumas que estão com o listrado, foram as que estavam parcialmente abertas. E, algumas escolas, elas deram férias para os alunos, justamente para que tivesse, evitasse esse contato presencial e que os alunos se mantivessem de férias. Aqui no Brasil, as escolas ficaram fechadas, né? Por segurança. E, aí, vieram as videoaulas, que nós estamos continuando agora. E, nós estamos voltando, né? De uma maneira um pouquinho mais devagar, mais um passinho de cada vez. Mas, nós estamos voltando para ter esse contato presencial que a gente sente tanto, né? Que faz tanta falta, na verdade. Por mais que a gente aprenda pelo meio digital, mas a gente sente falta de ter esse contato olho no olho com os estudantes, né? Muito bem. Vamos, agora, passar para as nossas atividades? Muito bem. Então, estão preparados? Essas atividades, a gente vai fazer o quê? A gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu aí desses conteúdos, do que a gente conversou um pouquinho durante a aula. E, aí, eu vou colocar ali um quiz, né? Algumas perguntas que vocês vão ter que escolher a resposta. A gente vai dar um tempinho e, aí, retoma com a resposta. Combinado? Vamos, então, para a primeira pergunta? Olhem lá. Na Finlândia, as crianças passam um grande período de tempo explorando e brincando do lado de fora da sala. Vocês lembram quando eu falei das diferenças culturais entre os países no sistema educacional? E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? Eu vou dar um tempinho para vocês e, logo, logo, eu volto com a resposta. E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? E, aí, na Finlândia, será que isso é verdadeiro ou é falso? E, aí, conseguiram lembrar? Essa informação, então, é verdadeira. É isso mesmo, né? Lembram que a importância, né? Da gente, que eu comentei um pouquinho dessa importância da gente ter esse contato, além da sala de aula, com o meio ambiente, dessa vivência, que, às vezes, a gente pode tomar isso para o nosso dia a dia, né? Então, é muito importante que a gente também tenha esse contato aí do meio ambiente com o dia a dia na escola e com o nosso dia a dia em casa também. Muito bem, vamos para a próxima pergunta? Olhem lá! O verão acontece justamente entre o fim e o começo do ano e é por isso que as férias escolares maiores são durante esse período. Então, lembrem, né? Entre o fim e o começo do ano. Quando que tem essas férias escolares maiores? No hemisfério norte ou no hemisfério sul? Você lembra? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí e já, já, a gente volta com a resposta. Música 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 Muito bem, e aí, conseguiram lembrar? É no hemisfério sul, aqui no Brasil, né? Porque nós temos justamente isso. As férias mais longas, que são as férias de verão, são no final do ano, né? Entre o final e o começo do ano. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, então? Olha lá! As crianças americanas começam a escola primária, que é chamada comumente de, você lembra? High school ou elementary school. E aí? Eu vou dar mais um tempinho também e logo, logo a gente volta com a resposta. Música 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 E aí, conseguiu lembrar da resposta? Olha só, essa estava bem fácil, porque até a imagem já estava escrito lá, ó. Valem elementary school. Ou seja, a resposta certa era elementary school, né? Que são a escola primária que corresponde aos nossos anos iniciais. O high school seria o ensino médio, né? Que não é o que a gente está querendo aqui. Muito bem, vamos para a próxima? Olha lá. Como chamamos as matérias escolares em inglês? School subjects ou school supplies? Eu vou dar mais um tempinho também e logo, logo a gente volta para a resposta. Música 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 E aí, conseguiu acertar, conseguiu lembrar como que a gente chama as matérias escolares? São as school subjects, lembra? É isso aí. E agora você, já parou para pensar um pouquinho quais são as matérias favoritas suas na escola, no seu dia a dia? Será que tem alguma área do conhecimento que você se identifica um pouquinho mais? Vamos lembrar um pouquinho das áreas do conhecimento? Olha lá. Nós temos a área das ciências humanas, que estão ligadas um pouquinho mais com história, geografia, filosofia, sociologia e as suas tecnologias, né? De que maneira que elas vão se desenvolver. Nós temos também a área das linguagens, que daí são a língua portuguesa, a língua inglesa, arte, literatura, educação física e também as suas tecnologias. Nós temos também ainda a área das ciências da natureza, que são aquelas que envolvem um pouquinho mais o meio ambiente, né? E as ciências em geral. E aí tem biologia, química, física e também as suas tecnologias. Ou você se interessa um pouquinho mais sobre a matemática e as suas tecnologias. Já parou para pensar um pouquinho? Eu vou dar um tempinho rapidinho para você pensar aí na sua casa e já a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Música 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 E aí, você já tinha parado para pensar um pouquinho nessas áreas do conhecimento? É interessante para a gente ver, né? O que a gente gosta mais dos nossos gostos, né? Eu, por exemplo, gosto muito da área de linguagens, mas também sou uma apaixonada pela área biológica, né? Pelas ciências da natureza, gosto bastante. E você aí? É bom para daí você já saber um pouquinho também do que você vai se encaminhar na sua profissão, né? Muito bem, muito bem, a nossa aula já está terminando, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, né? A gente pode até retomar um pouquinho disso, tá bom? Fiquem em segurança, não esqueçam que quando saírem, usem sempre bem a máscara e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!